Nessa praça tem cegalo que precisa acordar. Nós vamos ganhar! Nós vamos ganhar! Sonaldinho, que só quer explicar. Mas, Sonaldinho, o que aconteceu com você, rapaz? Nós estava tentando engolir os agalhos. E pra sacudir a moçada, o ritmo do E.T. e Rodolfo. Não é budinha, nem garrafa. A praça é nossa. Hoje, 9h45 da noite. Hoje, 10h45 da noite.